Olá, rubro-negros pelo mundo, eu sou Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje vou falar da vitória do Flamengo e da possibilidade da conquista de um título inédito que talvez você nem tenha se dado conta e também de mais um fiasco da Flá TV+. Roda a vinheta! Flamengo! E antes de começar esse vídeo, vou pedir para que você curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações diárias dos nossos vídeos do Mengão. Vamos lá, pessoal! Flamengo ontem consegue a segunda vitória no Campeonato Carioca, ganhando de 2x0 do Macaé no Maracanã. Jogo relativamente tranquilo. O Flamengo não teve a sua baliza ameaçada nunca pelo Macaé durante o jogo. O Flamengo conversou muito bem com seu time C, podemos dizer assim, criando muitas chances de gol e aos 7 minutos, Pepe ia passar pelo goleiro e é derrubado por ele e pênalti para o Flamengo. Pepe vai para a cobrança, vai olhando para baixo sem olhar para o goleiro, vai e perde o pênalti. Fazer um parênteses aqui sobre várias coisas boas que eu quero falar sobre o time do Flamengo no dia de ontem. Primeira coisa, como o Flamengo perde pênalti, meu Deus do céu, eu acho que a comissão técnica do Flamengo, as comissões técnicas do Flamengo, deveriam, primeiro, se esmeirar aí no treinamento das cobranças de pênalti, escolher jogadores que realmente saibam bater pênalti. Para mim, o que é um jogador que sabe bater pênalti? Qual é a condição sine qua non para isso? Um jogador que sabe deslocar o goleiro, que não seja afoito aí de bater o pênalti de qualquer maneira, que espere o goleiro tomar a decisão e tenha técnica para deslocar o goleiro. Por exemplo, o Gabigol. O Gabigol é um maravilhoso cobrador de pênalti porque ele faz exatamente isso. Ele vai para a bola olhando para o goleiro e sem muita... Como é que eu posso dizer? Sem se afobar, espera o movimento do goleiro para tocar a bola. Quem fazia muito bem isso era o Henrique Torado, que era do Flamengo, foi a do Fluminense e está jogando na China hoje. Agora, botar jogador que está fazendo experiência para bater pênalti, que era o que parecia ontem o PP na cobrança de pênalti, é uma coisa que tem que ser revista. Ah, não tinha outro? Eu sei, por exemplo, que o Mateuzinho é um bom cobrador de pênalti, não estava em campo e não foi ele que bateu. O PP abaixou a cabeça, chutou a bola praticamente de olho fechado e a bola bateu na traga. Se você olhar um pouquinho o campeonato do ano passado, eu queria até fazer esse levantamento. Vitinho perdeu pênalti, Pedro perdeu dois pênaltis, Bruno Henrique perdeu pênalti. Enfim, outros jogadores com essas características também, sem essa habilidade de deslocar o goleiro, que já perderam pênalti. Diego Ribas, eu queria até fazer um levantamento. No campeonato passado, tirando os pênaltis convertidos pelo Gabigol, se eu não me engano, ele não perdeu nenhum, eu acho que tirando esses gols, o Flamengo sofreu outros pênaltis, eu acho que o Flamengo perdeu a maioria dos pênaltis marcados para o Flamengo. Eu acho que ele marcou menos e perdeu mais. Então, vai aí um recado para as comissões técnicas do Flamengo. É colocar jogador para bater pênaltis, que saiba realmente bater pênaltis. Ah, pouco sabe, treina, ensina. Porque é uma vergonha a quantidade de pênaltis que o Flamengo perde. Mas, enfim, tirando essa parte negativa, de novo, o time foi muito bem, né? Mateuzinho jogou uma partidaça, na minha opinião, né? E aí eu fico até aí lançando a dúvida, né? Existe todo esse movimento aí para se contratar um Rafinha. Queria dizer uma coisa para vocês. O Rafinha precisa muito mais do Flamengo do que o Flamengo precisa do Rafinha. E o Mateuzinho acabou endossando essa minha teoria ontem. Excelente lateral, uma excepcional partida, um cruzamento maravilhoso para o gol. Outras jogadas ofensivas, defensivamente também, eu acho que ele vem evoluindo. Então, vamos pensar direitinho nessa contratação do Rafinha. Nós temos aí o João Lucas. Temos o nosso titular Isla, que é titular da seleção chilena, um jogador internacional, que passou a carreira toda na Europa. Será que, de fato, vale o investimento em ter o Rafinha? Um jogador de 35 anos. Enfim, não que ele tenha sido importante para a nossa história, mas eu acho que esse esforço do Flamengo para trazê-lo não faz muito sentido. A zaga do Flamengo também foi espetacular. Natan, capitão do time, se consolidando como um zagueiro que pode ser muito importante. Noga foi bem também. A mão nem vinha tão bem. Eu acho que ele estava um pouco tímido. No segundo tempo, fez o cruzamento para o segundo gol do nosso centroavante Muniz. Enfim, dois golaços de cabeça que foram feitos ali. João Gomes. Uma coisa que deu para ver nesse jogo também. O Rogério Sende disse Ah, ele é o segundo jogador de meio campo. Não, é melhor ele ser o primeiro jogador de meio campo. Ofensivamente, também não contribuiu muito, mesmo jogando com um pouquinho mais de liberdade. E eu queria ressaltar um jogador aqui que talvez a gente não se dê conta, mas não jogou a temporada passada no Flamengo e pode ser de vital importância. Hugo Moura. Hugo Moura, enfim, dominou o meio campo do Flamengo. Para mim, junto com o Rodrigo Ministro, foram os dois melhores jogadores. Bota aí numa terceira posição o Mateuzinho. Hugo Moura, pessoal. Ele é um jogador extremamente voluntarioso, com excelente passe, com excelente noção de marcação. Ele pode ser o reserva ideal para o William Arão. Enfim, Hugo Moura, para quem não lembra, o Hugo Moura, em 2018, ele foi recuado para a zaga da mesma forma que o Arão foi e saiu muito bem em algumas partidas. Então, assim, o Hugo Moura, ele pode ser, para o Rogério Senne, a possibilidade de manter a zaga com uma boa saída de jogo na ausência do Arão. Então, diferente do que foi feito na temporada passada, eu acho que ele não deve ser emprestado e deve ser mantido no elenco por Rubro Negro. Nosso centroavante, Rodrigo Muniz, a estrela do jogo de ontem, dois gols de cabeça, enfim, fez muito bem o pivô, criou outras oportunidades. O que eu acho que deve ser feito em relação a ele? Pode parecer contraditório, pessoal, mas eu acho que ele deve ser emprestado para uma equipe onde ele possa mostrar o seu futebol. O Rodrigo Muniz é um centroavante, centroavante. É um centroavante que, cada vez mais, fica em falta no futebol brasileiro. Então, assim, eu acho que a continuidade dele para uma equipe mediana nessa temporada pode ser uma grande possibilidade do Flamengo realizar uma grande venda. Ele é novo, ele é forte, ele é matador, e hoje o Flamengo tem Gabigol e Pedro. Enfim, o menino não vai ter muitas chances, essa é a grande verdade, só em condições excepcionais. Então, eu acho que ele pode ser um bom reforço para os cofres do Flamengo ao longo da temporada. Ele podendo mostrar o futebol, com certeza ele vai ser alvo do futebol europeu, alvo de possíveis compradores, e pode trazer caixa para o Flamengo. Então, essa é a minha opinião. Lá na frente, mais uma vez, uma cornetada aí no nosso técnico interino. Flamengo tornou ampla e irrestritamente o jogo, não foi incomodado. Fez 2x0 e ainda teve um tempo ali, ele fez algumas alterações, colocou o Lázaro, colocou o Richard Rios, colocou o Daniel Cabral, enfim, não tiveram tempo para mostrar, mas aí é um pouco de sensibilidade. No jogo contra o Nova Iguaçu, Max entrou e fez um golaço. Será que, por gratidão, a vitória passada, ou para dar mais moral para o jogador, será que, em vez desses jogadores, não era a hora de colocar o Max, nem para que ele jogasse um pouquinho? Enfim, acho que faltou sensibilidade ao nosso técnico para fazer essa alteração e para valorizar aí o Max, que é um garoto humilde, que está começando agora no futebol rubro-negro. Mas, enfim, elogios aí, o Flamengo, diferente do jogo contra o Nova Iguaçu, atuou muito bem, fez um grande jogo e esses meninos mostraram realmente a competência deles. Nota triste do jogo também, Michael, nossa, louvável a atitude dele para se candidatar, ia voltar antes, entrar no jogo. Então, assim, não tem nem coragem de criticar, mas ontem também não apresentou nada. Eu acho, de novo, que o técnico também colocar ele para marcar o lateral, o lateral do Macaé, será que esse não era o jogo de botar o Michael para puxar realmente os contra-ataques, deixar ele lá isolado com o Rodrigo Muniz na frente para puxar os contra-ataques? Enfim, ele fez só uma pequena arrancada ali no final, chutou mal, mas poderia ser melhor aproveitado também. E eu disse para vocês, no início do vídeo, que o Flamengo pode conquistar um título inédito, que você nem se deu conta ainda que ele pode conquistar. O que acontece, pessoal? Esse Campeonato Carioca, na minha visão, talvez seja um dos campeonatos mais fáceis para o Flamengo conquistar. Por quê? Porque ele tem um time máximo e os rivais não estão lá essas coisas. O que acontece? Eu acho que seria importante a gente torcer para o Grêmio hoje na final da Copa do Brasil. E eu vou te explicar por quê. O Grêmio hoje ganhando, ele garante vaga na fase de grupos da Libertadores e empurra o Fluminense para pré-Libertadores. O Fluminense, na minha visão, é o único time que pode fazer alguma frente ao nosso Mengão no Campeonato Carioca. Os outros todos são muito fracos. A diferença técnica é brutal. E aí, o que acontece? Nesse jogo em que o Flamengo vai ainda entrar com um time sub-20, o Fluminense terá, já nesta quarta-feira, o primeiro jogo da pré-Libertadores, se o Grêmio for o campeão da Copa do Brasil, e o segundo jogo da Libertadores entre o jogo de domingo que vem contra o Flamengo. Eu acho que o próximo jogo é o jogo talvez o jogo mais perigoso do Flamengo em toda a Taça Guanabara, que é, enfim, vai pegar com um time sub-20, o time do Fluminense que provavelmente pode jogar com o time titular. Então, o que acontece? O Fluminense tendo esses dois compromissos pelos Libertadores, é muito provável e é muito possível que ele coloque um time B para enfrentar o Flamengo. e, como eu disse, o Flamengo tem a possibilidade de ganhar um título invicto, isso já aconteceu, mas nunca aconteceu um título com 100% de aproveitamento. O que eu quero dizer para vocês? O Flamengo pode ser hexa-tricampeão, eu já falei com vocês isso em outros vídeos, ganhar o tricampeonato agora, o sexto tricampeonato carioca, e eu acho que tem uma possibilidade, pouca gente está falando ou pouca gente se deu conta, de fazer isso de forma invicta e, além de invicta, com 100% de aproveitamento, ou seja, com 11 vitórias na Taça Guanabara, ser campeão da Taça Guanabara com antecedência, o Flamengo tem aí, a única coisa que ele tem para disputar é a Supercopa do Brasil, com o Grêmio ou com o Palmeiras no dia 11 de abril, pode se dedicar totalmente ao Carioca, treinando o time para o Campeonato Brasileiro, e pode ganhar um título com 100% de aproveitamento, pode ser a primeira vez no Campeonato Carioca que um time ganha todos os jogos disputados, que ia ser mais uma vitória enorme para o Flamengo, né, então, vamos ficar de olho aí, vamos torcer, quem sabe a gente tenha essa conquista do Exatri Carioca e do primeiro título com 100% de aproveitamento, ganhando todos os jogos, né, enfim, eu acho que o Flamengo tem todas as condições de conquistar isso. Para finalizar esse vídeo, pessoal, queria falar um pouquinho aí do que aconteceu ontem novamente em relação à Flá TV+. A diretoria do Flamengo fez um belo trabalho, vem fazendo um belo trabalho na montagem desse time, ou em colocar as peças que faltavam nesse time para que tenha essa era gloriosa, mas em termos de comunicação e marketing pessoal e direito do consumidor é uma tragédia essa diretoria do Flamengo. Acho que o Landim deveria imediatamente dispensar as pessoas que cuidam disso. Ah, não, mas são aliados políticos. Flamengo não é palanque para aliado político. Ah, mas você está falando mal da diretoria. Estou falando mal da diretoria porque esse é meu papel como torcedor. A gente tem que parar com essa ideia. Ah, está falando mal da diretoria, está falando do Flamengo. O Flamengo é uma coisa, as pessoas são outras. O Flamengo é acima de tudo. Obrigado pelo Flamengo sempre. Mas eu não sou, desculpa o termo, baba-ovo de diretoria. Não preciso de nada da diretoria. Não estou pedindo nada da diretoria do Flamengo. E eu, como cliente, é vergonhoso o que essa diretoria fez em relação a essa Flá TV+. Lançou um produto sem testar. Enfim, está fazendo teste com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, de novo ontem, para ver um jogo Flamengo e Macaé. Enfim, tinha fila de espera para poder ser aceito, para poder entrar na Flá TV+, para ver o jogo. Quer dizer, não viram o primeiro jogo quem pagou a Flá TV+, dizem aí que é um fracasso de vendas e tem que ser mesmo. O torcedor não é burro. Enfim, é muito melhor estar comprando pelo Pay Per View na própria TV, sem problema, sem a possibilidade de não ver o jogo. e ontem tinha fila de espera para entrar para ver o jogo. Quer dizer, de novo, o torcedor pagou R$129 para ver o Carioca com a boa intenção de ajudar o clube e mais uma vez o clube faz esse papelão. Então, presidente Landim, recado para você. Ah, Elbap, o Gustavo, manda embora. Não importa a eleição no final do ano, não importa o Flamengo, manda embora, já mostrou a incompetência. Enfim, era muito melhor na diretoria da Bandeira que era ruim. era muito ruim a questão da administração do futebol, pelo menos no marketing lá com o Tablet, era muito bom. Troca! Não é você, não é a sua reeleição que importa, é o Flamengo que importa, troca essas pessoas. Não é possível mais a torcida passar vergonha e o consumidor passar vergonha. Eu só não processo o Flamengo, eu só não incentivo as pessoas a processar pelo amor ao Flamengo. Então, Landim, por favor, faça uma, não é ver qual é a plataforma no jogo contra o Flamengo, se o torcedor passar raiva de novo, não, amigo. É cuidar do Flamengo. É assim, ah, se eu mexer no meu grupo político, eu não vou ser reeleito. Que se dane a sua reeleição? Isso aqui é Flamengo, amigo. Isso aqui é Flamengo. Enfim, comunicação do Flamengo é trágica, é trágica. É assim, Garotos do Ninho, como o Flamengo institucionalmente manchou a sua história por migalha, por situações que quem tem um pouco de noção, reembolsar essas famílias, enfim, nenhum dinheiro vai amparar, mas assim, ter uma postura mais proativa em relação a essas famílias. Foi lá o episódio do Maicujo, enfim, e nessas horas o presidente desaparece. nessa hora que o presidente tem que dar cara e aparecer e falar desculpa, desculpa nação, a gente vai devolver o dinheiro dos torcedores que investiram e vai voltar ou não, eu vou agora passar dia e noite trabalhando nisso pra que a gente possa melhorar o serviço. Enfim, de novo, é uma crítica construtiva porque eu não quero o melhor pra presidente, pra dirigente nenhum, eu quero o melhor pro Flamengo. E em termos de marketing, em termos de comunicação externa, em termos de relação com o consumidor, essa diretoria do Flamengo tem feito o time e os torcedores passarem vergonha. Outra coisa importante, né, um murmurinho na Fergie, nessa loucura que é a pandemia, de, ah, vamos voltar ao público, o Brasil tá falando em parar o futebol, eles querem voltar ao público. Vasco, Botafogo e Fluminense se comunicaram, se pronunciaram oficialmente contra. Pelo amor de Deus, Flamengo, não me faça passar vergonha mais uma vez e não fazer um pronunciamento também contra essa medida. Enfim, de novo, o Flamengo é um clube muito glorioso e a maior torcida do Brasil e, enfim, vocês não estão aí pro time encher os torcedores de orgulho e vocês, diretoria, encherem aí a gente de vergonha. Tá ok? Vejo você no próximo vídeo, curta, se inscreva no canal e acione os sininhos para as nossas notificações, para receber notificações diárias dos nossos vídeos diários. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.